boa tarde orelha seca de plantão é gente não abandonem nosso canal pelo amor de deus não abandonem nosso canal não vamos escrever nosso canal é essa semana está corrido demais eu não estou tendo tempo de gravar vídeo mas breve a gente vai gravar um vídeo legal aí vou mostrar aqui que eu caí num serviço que meio de gaiato que o pessoal tem mania de achar que eu sou serralheiro gente eu não sou serralheiro é o que eu sempre sempre faço questão de frisar nos vídeos são gambiarreiro de garagem faz tudo aí cabe caindo a fazer uma churrasqueira grandona aqui cabe caindo de gaiata e eu tô apertado porque o cara quer que entregue ela sabe que ela sabe de todo jeito embora eu falei que era apertado mas aí eu tô vou tentar aí mostrar a bicha aqui churrasqueira abaixo tambor de 200 litros tá fazendo a base nos pés vindo aqui e gostei trabalhadores tambor aqui cara não sei se todos são assim mas tambor novo aí estão vindo muito fino então vindo mole e aí a gente essa semana enrolou pra caramba isso aí você deixa lá em pronta pra sábado aí apertou um pouco aí não deu pra gente tá tá gravando uns vídeos legal aí mas semana que vem se deus quiser a semana que vem se deus quiser a gente grava sem boa tarde galera